Agora, Kevin Owens e Austin Theory irão definir mais uma vaga. Passou com muita força ali o Kevin Owens. Muito importante esse combate, essa vaga do Elimination Chamber. É uma grande oportunidade para tentar o título antes da WrestleMania. É o que todos querem, né? Chegar na WrestleMania quando o campeão ocupa desafiante ao título. E esse é um passaporte para isso, essa Elimination Chamber. Running Senton com o Kevin Owens jogando aquele corpinho em cima do garoto. Austin Theory. Não dá tempo do Austin Theory respirar, tá muito bem o Kevin Owens. Sabe da importância desse combate e sabe do perigo que é o Austin Theory, né? Um superácido bastante forte. Tá fazendo o correto o Kevin Owens, sem dar espaço para ele. Olha só como é que tá o peito do Austin Theory. Greda ali mais uma vez. Mata-cobra cruzado no rosto. No Kevin Owens. Claro, o Kevin Owens. Querendo cair de paraquedas no Elimination Chamber. Chegou pro... Sefra, vai lá e fala com o Adam Pearce. Não precisa nem disputar esse combate aí. Como não? Inteligente, o Austin Theory puxa. Vem para o Rolling Thunder. Belo golpe mais uma vez. Finalizador, um, dois. Agora o Seth Rollins diz que está no Elimination Chamber. Será que é oficial essa participação dele? Ou ele está jogando um verde para ver se o Adam Pearce e a Sony Deville compram? Bom, ele falou ali que conversou com o Adam Pearce e já está confirmado, né? Mas até a gente ver no gráfico... É, exatamente. Porque, como diria um ex-colega nosso, surpresas acontecem, tudo pode acontecer. Ainda mais se lidando com Sony Deville. A bruxa! Pau lado no peito, aí vai o Kevin Owens. Para cima do Austin Theory. Theory que despertou aí a admiração do Mr. McMahon. Dono da WWE Cleveland. Está muito bem no combate o Kevin Owens. Olha, fazia tempo que eu não via o Kevin Owens tão bem num combate como está aqui contra o Austin Theory. Está querendo muito participar da Elimination Chamber. Vem para o Cannonball, inteligente o Austin Theory. O garoto saiu do ringue para dar aquela respirada. Vem puxando pela perna, leva para fora. Mas Kevin Owens leva a melhor e atira o Austin Theory contra a cerca de metal. E vem para mais. Vem para o Cannonball. A bola de canhão explodindo em cima do Theory. Vem para o Cannonball. Vem para o Cannonball. Pressionante como está o Kevin Owens, dominando completamente o combate contra Austin Theory. Vai de novo, saindo do ring É, vale tudo para permanecer vivo Mas o Kevin Owens, inteligente, não dá espaço O Curry Tenta se defender Nossa, bateu de nuca agora nos degraus de aço Um forte abraço para você, integrante do universo WWE, norte a sul do Brasil Kevin Owens e Austin Theory se enfrentando nesse combate classificatório O Elimination Chamber Troux para o DDT Que golpe do Kevin Owens, Roberto, que fez tudo menos fechar o combate Aí, durante o intervalo, antes de irmos para o intervalo Austin Theory acertou a cabeça ali, a nuca do Kevin Owens contra a escada de metal Mas o Gordito se recuperou muito bem Continua dominando completamente o combate Decidido Aí para o Elimination Chamber Opa, bobeou o Kevin Owens quando ia para o Frog Splash Parece o Off-In Theory Jovem que nasceu em Atlanta, na Georgia E por alguma razão inexplicável, Mr. McMahon gostou dele Por amor Down, se deu mal, errou o golpe Kevin Owens Rolamento Transferiu esse neckbreaker Belo Running Thunder Um, dois Talvez seja por essa habilidade que tem o Austin Theory Habilidade física de conseguir golpes como esse em cima do Kevin Owens Que encantou o Mr. McMahon É sem dúvida um grande atleta o oço inteiro Peca às vezes na experiência, falta de experiência Olha aí, vai buscando o finalizador Já buscava o Eitial Que é o finalizador dele Não teve forças Tenta responder o Kevin Owens Vem nas cordas Cruzado no rosto Mas vai Vai tentar levantar no Brain Buster Brain Buster aplicado Um, dois Quase a vitória de Austin Theory Mais uma vez a demonstração de força Um superácio de muita força O jovem superácio Austin Theory Pelo menos 20 anos Tem muito Chão pela frente Futuro mais do que brilhante Esbanjando força e talento aqui contra o Kevin Owens Era o Kevin Owens que dá o troco, hein KILL DRIVER Aplicado por ele pra fechar Um, dois Que combate Que combate Estamos acompanhando Essa noite E esse é um encontro Classificatório Para o Elimination Chamber Acabou o Stunner Super Chute uma batata no rosto Do Austin Theory O caminho está aberto Para o Kevin Owens Lá vai ele Canadense Preparando para o pulo do sapo Preferiu um Shanton É só virar Um, dois Mais uma vez o Austin Theory consegue o kick-out Ser tão perfeito aqui do Kevin Owens Todo aquele peso do corpo Rebentando nas costelas do Austin Theory Mesmo assim O jovem garoto consegue fazer o kick-out Não se entrega tão fácil o Austin Theory Imagine você ali caído, Roberto Ver esse Kevin Owens Com esse corpinho Num mortal pra cima de você voando De alguma maneira Permanece vivo Austin Theory Troca-golpes agora com o Kevin Owens Em jogo Um lugar no Elimination Chamber Que irá acontecer no dia 19 de fevereiro Direto da Arábia Saudita Tá lá em cima Tentando trazer para um driver lá de cima Que é o driver da segunda Que que é isso o Kevin Owens É só contar o juiz Um, dois Pezinho na corda Salvou o Austin Theory É o que pôde fazer o Austin Theory A presença de espírito Conseguiu levantar o pé Que belo golpe do Kevin Owens Olha como rebota o corpo Do Austin Theory Conseguiu colocar o pé na corda O combate continua Mas tá entregue já O Austin Theory está com tudo o Kevin Owens Que grande combate de luxo Do Kevin Owens Não tem como sobreviver Não tem como sobreviver Olha o que o Kevin Owens está fazendo com o Austin Theory Atira sobre a mesa dos apresentadores Vai trazer para o Papão Power Bomb Se agarrou como pode na corda Chute agora no estômago Vamos ver o que faz Opa! Chance para o finalizador do Austin Theory ATL ATL é o finalizador Eza! A vitória Para garantir um lugar no Elimination Chamber Austin Theory Tirou da cartola a vitória Kevin Owens superou durante todo o combate E Austin Theory consegue a vitória E vai faz o selfie Cacificando-se para o Elimination Chamber Uma vitória talvez a mais importante na jovem carreira do Austin Theory O esperto aproveitou ali a volta do Kevin Owens para dentro do ringue Deu um chute Do Kevin Owens E aí foi para o seu finalizador Depois de ser dominado no combate Austin Theory Arrancou da cartola a vitória E está no Elimination Chamber Marabéns! Portanto, está confirmando a quarta vaga Seth Rollins Brock Lesnar Campeão da WWE Bob Lashley E agora O garoto Austin Theory Confirmados no Elimination Chamber E aí